Oi gente! Estamos aqui no quadrado em Trancoso. Na verdade a gente tá aqui no final do quadrado, atrás da igreja. Cadê a igreja? Atrás da igrejinha e a gente vai mostrar para vocês um pouco da beleza desse lugar. Né, Bi? Certo! Então roda aí nossa vinheta e vamos dar uma voltinha aqui em Trancoso. Essa... o que? É, essa área aqui é o fundo do quadrado, o final, tá? Vamos mostrar bem de leve ou bem... bem devagarzinho, né? Porque eu penso no povo que tem labirintite. E aí aqui a gente tem o mar. Vou mostrar aqui. Tem riozinhos. Olha que visão linda. Bem bonito. Tem uma mata aqui. E a gente vai mostrar para vocês um pouco de cada. Aqui eu tô indo em direção a um cemitério. Fiquei vendo de longe. vou lá perto. Olha o motivo desse cemitério dentro do quadrado. Olha só! Quem morreu e tá enterrado aqui. Um cemitério. Seu José Dias. Aqui quase com vista para o mar. Um cemitério. Agora eu vou mostrar esse famoso quadrado em detalhes. Vamos passear um pouquinho por ele. só que aqui o sol tá quente. Quando a gente chega um pouquinho ali na frente eu tenho que botar minha máscara, porque tem algumas pessoas. Então vai dando lá o seu like aí, porque gravar de máscara não é fácil não. Uau! Bonito, né? Olha pra isso. Aqui embaixo dessa árvore cheia de artesanato. Passarinhozinho. É. O Eris, né? O Eris é. O Eris que faz. Olha que lindo esses passarinhos com vento. Bora vento, roda. Bora vento, roda. Aí. Fica um visual muito bonito aqui. Tchau, Eris. Parabéns. Aqui é a famosa igrejinha. Esses machos tem a data certa que eles botam? Não, é todo ano e eles trocam. Eles trocam. Na festa de São Sebastião, né? Eles tiram o antigo e colocam o novo. Então, vocês podem procurar no Google a história desses machos aqui em frente da igreja em Trancoso. E aqui essa igrejinha que pra casar aqui é caro. Tem que ter muito dinheiro. Parei aqui agora. Cheio de passarinho. Olha que lindo. Cheio. Então, aqui é assim, ó. Tem muita... Muita... Muito restaurante. Muita arte. Aqui é a igrejinha. Aqui ele está lá do outro lado tirando foto. E aqui, ó. Tem esse gramadão no meio. De um lado e do outro tem vários... Ó que árvore linda. Tem vários restaurantes. Agora tudo aqui é bem caro. Eu olhei ali um cardápio. Seis pastelzinhos. Quarenta reais. Ou então, eu que ganho pouco, né? Agora que bonito, ó. Todos tem assim, esses bancos de madeira. Bastante enfeitado. Isso aqui é uma pousada. E as pessoas ficam andando por aqui. Olha essas árvores, ó. Que lindas que ficam aqui. São três, quatro, cinco. Três árvores. Bem lindas. Olha pra isso. Olha pra esse tronco. Ó. Olha. Que maravilhoso. Eu até queria uns cipózinhos desse pra eu fazer um... Um filtro do sonho. Olha aqui esse, ó. Casa La Torre. Com sofás, as mesas grandes. Fica tudo bem bonito. As casinhas coloridas. Olha que lão. Do lado de lá, bastante casinhas coloridas. E tá um sol. Olha só pra isso. Mas é bem bonito aqui. Isso aqui, à noite, deve ficar maravilhoso. Com tudo bem iluminado. Aqui é divinos, arte e decoração. Vamos lá. E aí, andando aqui pelo quadrado, eu encontrei o Matias. Oi, Matias. Tudo bem? Ele viaja pelo Brasil, gente, de bicicleta. É, assim mesmo. E ele e a mulher dele... Olha os trabalhos da mulher dele. Como é o nome da tua esposa? Alequita. Alequita. Ela é argentina também? Não. Ela nasceu em Nicaragua, amor. Ela é da Nicaragua. Da Nicaragua. América Central. E foi encontrar uma argentina e vieram pro Brasil. Ela me foi procurar lá, Argentina. É você que faz essas coisas lindas? É, nós. Nós dois. Nós dois. Parabéns, tá muito lindo. Nós fazemos tudo junto, né? Tá muito lindo. Aí eu tô mostrando aqui. Olha só. Que massa. Obrigada. Ela viaja no motorhome. Opa. Nosso sonho no dia de manhã, né? Meu Deus. Gente, eu fiquei encantada vocês viajarem de bicicleta, hein? De bicicleta, é. Precisa muita coragem pra pedalar na estrada. Mas o coragem é algo que você vai adquirindo dia com dia, né? No príncipe você tem muito menos também. Porque a estrada... É. É isso. Mas depois você, com o tempo, vai tirando tudo seus menos. E vai aprendendo a se virar também, né? Exatamente. E vai aprendendo muita, muita, muita coisa. Muita coisa positiva. Foi um prazer conhecer vocês, tá? Muito obrigado. Olha só. Os detalhes aqui é que fazem toda a diferença, ó. Tudo muito bonitinho. Todo mundo bota suas... Suas... Cheio de cadeira, cheio de mesa. E aqui, a gente já chegou no final. Onde a igreja ficou, lá no fundo. E agora vamos conhecer mais um pouco de Trancoso. Aí a gente já tá voltando aqui pro lugar onde a gente estacionou o carro. Um lugar cheio de sombra. Aqui tem várias pousadinhas e restaurante. E eu com minha máscara personalizada. Um casal que tem loja em Arraial. Eles fizeram essa máscara pra gente. Vou até deixar aí embaixo o telefone deles, o WhatsApp. Pra quem quiser comprar. É feita de malha. Malha PP na frente e malha de algodão por dentro. Personalizada, ó. Bem bonitinho. E agora a gente vai dar. Ver se a gente consegue chegar na praia. Jujuba tá aqui no meu colo. Pera bebeca, pera bebeca. Pronto. Aí aqui é o acesso pra praia. O menino falou que são 50 metros. Olha que muro bonitinho esse, ó. Não é que não? É. Olha que acesso mais bonitinho. Essa pontezinha aqui. E aqui é Mangue. Ó. Bem bonitinho, né? Pera que eu vou tirar uma foto. Aqui, ó. O finalzinho. Da passarelazinha. E aqui a gente já tá chegando na praia. Ai. Vamos lá. Vamos lá que esses bebezinhos. Eles dão trabalho. E chegamos aqui na praia. E chegamos aqui na praia. Do lado de lá é a praia dos nativos. E... Olha esse mazão lindo. Do lado de lá é a praia dos coqueiros. E a gente tá sentadinho aqui na sombra com os bebês. Enquanto Aquiles vai lá tirar foto. E a gente tá se divertindo com esse rapaz brincando com o cachorro dele. Ele joga as coisas e ele vai pegar lá no mar. Meu Deus. Entrou mesmo com vontade. Olha que lindo. E lá vem ele. Lindo demais. E é isso. Aqui... Aqui nós estamos na praia dos coqueiros ou praia dos coqueirais. Trancoso. Bahia. Muito linda essa praia. Dá uns 360 graus. Aqui na maré baixa deve ser mais bonito ainda, viu? Muito bonito. Aqui, mais um lugar muito bonito. Lá em cima, naquela mata, fica o quadrado. A Marguerite filmou de lá. Agora eu vou filmar daqui de baixo. Aqui tem um riozinho de uma água muito bonita. Uma cor muito bonita. Que é a praia dos nativos. Trancoso, Bahia. E a cor do mar que hoje está deslumbrante, como eu já tenho repetido. Muito bonita essa praia. Praia dos nativos, Trancoso, Bahia. Saímos da praia e a gente está aqui passando pelo centro comercial de Trancoso. Epa! Tô apressadinho da vida. É. Aí, vou mostrar um pouquinho do lado de cá pra vocês. Que todo mundo mostra muito quadrado, mas eu nem sabia que tinha essa cidadezinha toda por aqui. É quando a gente veio aqui. É. Em 2013. Em 2013 foi e a gente passou aqui. Em 2013 não, em 2007. 13 anos atrás. Não tinha nada disso. É. Aqui o comércio, ó. Tudo fechado esse horário, hein Grão? Acho que fecha pra almoço. Tem muita coisa perto. Tem embalagens, pescados, calçados, supermercado. Aqui tem muito supermercado. Temos aqui uma... Uma plaquinha. Uma plaquinha o quê, meu Deus? Uma pracinha Margarete. E aquele foi ali no pet. Aqui, ó. Ainda é trancoso. Passeando pela cidadezinha. É uma cidade que cresceu de forma desordenada. Então, aqui, por exemplo, ó. Estaciona de um lado. É mão dupla. Quando a gente chegou bem, eu tava bem congestionado aqui. Tem muitas lojinhas. Muitas lojinhas. Muitas lojinhas. Bastante movimento aqui, ó. Olha o tamanho desses tachos, gente. Olha pra isso. E aí, aqui a gente já tá saindo da cidade. Já passamos pelo centro. Com certeza. Na realidade, Trancoso é um distrito de Porto Seguro. Se não me falha a verdade. Ah, é. Mas a gente fala cidade. Fala alto, amor. Só que a gente fala cidade. A gente sabe que é um distrito que pertence a Porto Seguro. É. Mas... A gente fala cidade que é melhor. Fala que é um distrito. O distrito fica, né? É. Pra mim, todo cantinho que tem casa, carro e comércio é cidade. Pronto. Explicado, né? Olha que outro supermercado, Bi. Que grandão. E aí, lá vamos nós de volta pra pegar a estrada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do nosso passeio. Hoje foi uma mescla de praia, cidade, ponto turístico. Né, quilão? É. Isso aí. Se você não clicou em curtir, já clica aí e vai acompanhando a gente. Que a gente tem muita novidade pra mostrar. Né, quilão? Com certeza. Né, mesquita? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.